O que é a segregação? Enganado aqueles que acreditam ser a segregação um fator exclusivo do nosso passado. Pelo contrário, entre as minorias sociais, invisíveis para grande parte da sociedade, ela se faz presente no dia a dia. Há 15 anos, o Brasil lidera o triste ranking do país que mais mata travestis e transexuais do mundo. Entre outubro de 2016 e setembro de 2017, foram relatados 171 assassinatos de trans travestis no país, que correspondem a 52% do número mundial. Nos expulsam dos banheiros, das escolas, de casa, do trabalho, e mesmo assim não conseguem nos expulsar do mundo. Estamos encarnadas. Mesmo se nos matassem a todas, uma a uma, é possível exterminar as travestis, jamais as travestilidades. Caia Coelho. Olá, pessoal. Eu sou a Gabriele. Eu sou o Gabriel. E hoje a conversa é sobre equidade, lutas, vida e política. Sobre olhar ao próximo e vai ser com ela. Eleita vereadora pelo PT, com 4.718 votos, taurina, travesti, 36 anos, começou na política aos 13 anos, época em que entrou para movimentos estudantis. A eleita vereadora, Natasha Ferreira. Boa tarde. Muito, muito, muito contente de estar aqui. Estamos aí, ainda com a ficha caindo, um pouco assim, eufórica, com muita adrenalina, mas tentando entender como foi esse processo, da cidade de Porto Alegre eleger a primeira travesti vereadora da cidade, para legislar, para decidir o orçamento. Então, isso vai caindo aos poucos, mas estou muito feliz, mas ao mesmo tempo sabendo que a minha responsabilidade com a cidade agora cresceu bastante. Mas é exatamente isso que a gente busca o tempo todo, que a gente consiga cuidar da cidade como um todo, que é uma cidade boa para as travestis, é uma cidade boa para todo mundo. E também, agradecer por ter citado nos convites. E também aqui conosco, Felipe País, 32 anos, publicitário, especializado em diversidade e inclusão, e é o responsável pela comunicação de campanha, que não ficou só nas redes e foi para a rua, para o Caracara. Bem-vindo. Oi, boa tarde, obrigado. A gente que agradece. Eu queria começar exatamente fazendo essa pergunta do Caracara, porque, primeiro, onde vocês estavam quando saiu o resultado? E a ficha, você já falou que não caiu. Eu acredito que realmente demora um período. Mas qual a diferença que você percebe? Foi a sua quarta corrida eleitoral, e a primeira é que você tem um resultado ótimo. E quais mudanças que você percebe das últimas, da última, vamos por aí, para essa, de rua, de população, de gente, de como atravestir um cargo que até então a gente não tem. E, tipo assim, quantos anos a gente vive uma democracia e a gente volta, a gente vai às urnas. Então, eu queria muito que você falasse sobre esse seu sentimento que você percebeu de ir para a rua, porque é uma questão que, no digital, você não ia ter, mas esse encontro com as pessoas, no toque. Eu quero começar pelo final aqui da sua pergunta, porque, assim, a política, a gente ensinava desde crianças, que a política é feita para homens brancos, heterossexuais, normalmente de orientação de fé, digamos que católica, evangélica, enfim, a gente tem uma série de, digamos que, de grandes recortes públicos, que a gente tem uma leitura e tem, inclusive, uma fé na política, do ponto de vista de acreditar que a gestão pública só seria resolvida por salvadores, por pessoas que viessem, normalmente são homens. Então, a gente, inclusive, a política para eleger mulheres foi muito complexa nessa volta dessa redemocratização de país. A gente foi ter a primeira mulher presidindo a nossa nação em 2010. E a gente teve o desfecho que teve, né? Inclusive, essa questão que você falou agora sobre salvadores, eu estava lendo uns artigos de um cientista político brasileiro, que ele foi deputado, ele foi vereador por São Paulo. Ele ficou conhecido naquela briga que teve, que alguém mordeu ele, enquanto ele tentava separar o Daniel. E ele traz muito isso de um estudo que tem nos Estados Unidos, que fala sobre como as eleições no Brasil, as pessoas buscam nos candidatos o seu salvador. É exatamente isso, assim, que eles... Tem muita essa questão também do time de futebol, né? Muito fervoroso, assim, e não é uma questão mais... Deixa de ser uma questão ideológica sobre o que você está propondo para a sociedade e vira uma questão de voo com você até o fim. Mas isso é uma construção cultural, né? Porque as pessoas acham que política são as eleições, né? É só ir lá e votar. As pessoas não têm... Eu acho que, digamos que esse desejo, e aí passa muito pela questão de educação pública, que é como também a gente é construído enquanto ser humano, enquanto sujeito da sociedade, né? A gente não quer participar da vida pública. Então, quando a gente pega, assim, homens brancos, né? Essa identidade que ocupava muito mais a política de uma forma muito mais majoritária, você começa a ter outros corpos, outras formas, né? Que são as mulheres, depois as mulheres negras, depois os homens negros. Você vai começando a ter uma série. Quando você chega na população LGBT, nós LGBTs, a gente, desde muito cedo, a gente se pega as simbologias daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente quer viver. Normalmente são as divas pop, por exemplo, assim, pegando uma questão mais geral da pauta LGBT. Mas a política é o último lugar, é a última coisa que a gente vai querer. Tipo assim, quem... Quais são as pessoas LGBTs que gostam de olhar debate político, por exemplo? Horário eleitoral. Eu sempre gostei, mas eu tinha outros amigos e amigas que odiavam. Falavam assim, ai, que saco essa propaganda eleitoral. E na propaganda eleitoral, eu via como as coisas eram desconexas, desde jovem. De gente prometendo hospital e gente falando do preço para passar de ônibus. Então, as LGBTs, nós não somos, eu acho, construídos para gostar. Só que a vida nos levou a entender que a política é um espaço nosso, foi negado. Então, não é um espaço que a gente não deva estar. Disseram, vocês não devem estar aqui e a gente deixou por muito tempo isso de fato acontecer. Agora, obrigado, querida. Agora, a gente passa para um momento de se ver. E aí a política da representatividade, política que as pessoas, claro, não é uma representatividade vazia, mas essa política de ter corpos que você se vê, eles dizem, ó, eu sei que o que a Natasha passa socialmente é muito próximo daquilo que eu passo. A ausência de ônibus, a ausência do médico no posto de saúde, a ausência da vaga, digamos que na vaga na creche, aliás, o que nós temos medo de brigar socialmente se a gente briga com a sociedade o tempo todo? Sim. Qual é o grande recuo que um corpo como o meu vai fazer na Câmara de Vereadores, por exemplo, agora? Se a vida toda eu pautei que o Estado deveria ser maior, ele deveria servir ao povo. Então, assim, ao povo como um todo, porque as famílias, os filhos são muitas vezes LGBTs. A juventude negra não tem acesso ao mercado de trabalho. Essas discussões mais amplas, e que muitas vezes não chegam aonde a gente precisa, daqui a pouco podem ser, digamos que, equadas por essas novas caras que ocupam a política. Aí tem a bancada negra, esse fenômeno de 2020, agora essa bancada LGBT em Porto Alegre e duas pessoas travestis eleitas. Eu acho que é fundamental pensar a política como um lugar nosso. O movimento LGBT tem crescido, a Erika Hilton tem dado uma aula ao país de que é possível ter um mandato sério, uma parlamentar que está falando de cidade. Ela está falando da escala 6x1, por exemplo. Sim. De reduzir a jornada dos trabalhadores. E isso, esse dia, inclusive, foi o que foi proposto, assim, ela e a outra deputada federal do PSOL, que é aqui pelo Rio Grande do Sul, elas estavam defendendo, e, tipo assim, todo o congresso do BBB, do Boi, da Bala e da Bíblia, acabando, assim, com o histórico, né? Tipo, tentando inverter totalmente a situação que elas estavam trazendo. Isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro com ela. E é uma coisa que eu acho que está no seu caminho, num futuro próximo, né? É, e tentam sempre colocar a Erika, a Duda Salaberti, numa discussão de banheiro, né? De identidade, de gênero, de orientação sexual. E não que a gente não vá falar sobre isso, mas isso é quase que, assim, é meio óbvio que a gente vai falar. É óbvio que a gente vai defender que pessoas trans usem o banheiro de acordo com a sua identidade, porque isso é uma lei federal, então não é eu que quero, é a lei, né? Mas, quando a Erika fala da escala 6x1, ela está indo de encontro a uma bancada que quer debater o campo dessa relação de mercado de trabalho, né? Da uberização, a terceirização. Então, quando você fala de trabalho, e aí é uma travesti falando sobre isso, incomoda muito mais. Eu acho que a gente veio ocupar o espaço político para não sair tão cedo. Isso eu falo para muita gente. Nós não somos bancadas e pessoas que a gente quer ficar um pouco tempo. Eu acho que a gente veio para transformar a política de uma forma propositiva, ter pessoas como nós cada vez mais, e a gente mudar essa relação de parlamento, né? Que se afastou das pessoas, né? O parlamento é a vanguarda e a esquerda precisa, de alguma certa forma, entender isso. A gente se afastou do povo. A gente precisa voltar e acho que nós temos uma total condição de construir essa nova relação. Antes você comentou sobre a questão de período eleitoral, esses momentos que o pessoal fica mais próximo da política. Mas eu acho que tem que ser trabalhado como um todo, não só de quatro em quatro anos, né? Ou de dois em dois, porque intercala com a de presidente. Mas eu acho que tem que ser mais trabalhada, seja em ambientes públicos, seja em escola, universidade, mas que as pessoas não vejam como daqui a quatro anos eu vou me apegar a um político e vou defender até o fim e início do ano eu já esqueço o que foi proposto. Eu acho que também entra essa questão de cobrar durante o mandato e ser conversado mais publicamente, né? É que o período eleitoral, eu estou com 36 anos, né? Se a gente for pegar aí, acho que 15 anos atrás, os políticos usavam copo, chaveiro, camiseta, boné. Altas, grandes bandeiras. Bandeirões. Então, assim, o TSE tem cada vez mais fazendo com que as propagandas políticas, elas sejam menos, digamos, que configurem menos crimes do ponto de vista de eu comprar voto, né? Te dando uma caneca aqui escrita na taxa, número tal, né? Mas é preciso te convencer. Ao mesmo tempo, a gente tem um fenômeno das redes sociais, né? Que muita gente parou de olhar, no caso da TV, aquele período eleitoral, aqueles programas bem elaborados, a cidade perfeita, todo mundo rindo, todo mundo feliz. Nossa, como as coisas estão acontecendo. As pessoas começam a dizer, não, eu quero saber em quem eu vou votar, eu vou ver o perfil da Natasha, cadê as propostas? Agora eu quero ver o que ela estava falando sobre segurança pública. Ou seja, isso é muito, para nós é muito bom, né? Porque as pessoas começam a olhar. Só que isso é um fenômeno, né? Porque as redes sociais também, elas são perigosas, porque ali é onde você dissemina fake news. 2018. Onde você dissemina as informações erradas, né? Então, assim, e aí a justiça, eu acho que ela vai ajustando, como ela está, a cada lição mudam as regras eleitorais. Os cavaletes, vocês lembram, né? Tinha um monte de cavaletes, agora são o Id Banner, tem um outro nome que eu nunca lembro. Que é o que você retira, né? Isso, então, assim, essa lógica. Então, o povo, ele começa também, eu acho que de quatro em quatro anos, ou de dois em dois, vê cada vez menos esses presentinhos políticos. E as pessoas passam, às vezes, não, mas eu preciso saber realmente o que essa pessoa está defendendo, né? Óbvio que aqui na cidade a gente fica meio chocada quando vê que, tipo assim, a gestão atual tem uma alta aprovação do ponto de vista eleitoral. Eleitoral. Mas 70% reprova porque não votou. E quem não votou, votaram em outras. Então, assim, há uma dicotomia sobre essa relação das eleições. Mas eu acho que as regras melhoram, né? E tiram esse poder, porque poder econômico decide a eleição. Então, quanto menos materialzinho você tem para distribuir, quem tem mais poder econômico sofre mais. E nas redes, a gente passa a disputar de forma igual. E quem está com a máquina na mão também, né? Muito, muito. Quem está dentro da prefeitura tem grandes oportunidades de fazer ali os seus... Achar suas trajetórias pelos cantos para... Porque você tem toda a estrutura de pessoas que você lotou como cargos de confiança. E de dinheiro. Entendeu? Então, essas pessoas, elas estão girando. E são pessoas que não querem sair dos cargos de confiança. Então, eles vão... Vão e vão para defender o seu espaço, mas não para debater um projeto. Ou seja, a gente segue, né? Tipo, nessa coisa. E eu falava, porque eu fiz três agendas aqui na frente da PUC, e eu falava... Eu te conheci nenhuma delas. Olha aí, ó, viu? Mas eu falava, leiam as propostas. Porque, senão, assim, não votem porque eu sou uma travesti. Isso é importante. Entendeu? Mas será que se eu fosse uma travesti de direita, seria importante? E como funcionou a tua campanha? Vocês fizeram uma campanha também mais no cara a cara, nesse boca a boca. Como vocês decidiram que caminho a campanha ia seguir? Como vocês chegaram a um consenso? Pergunta para os dois agora. Exato. A gente apostou muito nas redes sociais, assim. A gente esteve bastante nas ruas. Mas a gente quis focar também nas redes sociais, assim. Porque a Natasha já estava no quarto ano dela concorrendo. Então, ela já era conhecida, assim. Mas a gente fez esse trabalho de apresentar de novo a Natasha e apresentar uma travesti que sabe falar sobre a cidade. O mote da campanha era travesti-cidade. Então, era construir uma cidade que seja para todo mundo através de uma perspectiva travesti, entendeu? E a gente também começou a perceber, assim, que... Pegando 2020 e 2022, você pega ali o Matheus Gomes, a Laura Cito, o Leonel Rade, a Dayana Santos. Apostaram nas redes, né? Foi onde eles conseguiram se popularizar. E, a partir dali, atingir pessoas que, por exemplo, assim... Pelo que a gente viu no mapa inicial, eu fiz volta em 92 bairros da cidade. E eu acho que eu não consegui ir presencialmente em 10. Porque as agendas eram muito... A agenda de movimento LGBT, às vezes, é muito noturna, né? Porque as festas são os bairros. Então, assim, como que eu consegui ter voto no Lamy? Como que eu consegui ter voto no Rubem Berta? São as redes sociais. Então, as pessoas vêm falando sobre a cidade, sobre o ônibus que não chega, sobre a parada lá que não tem nenhum tipo de iluminação. Porque a gente não ia conseguir, digamos, cobrir a cidade. Primeiro, porque a gente não tem poder financeiro para isso. E nenhuma candidatura consegue fazer. Mas porque nas redes tem, digamos, esse fenômeno meio TikTok, a gente fazer vídeo, coisas mais rápidas. E tu consegue ter um acesso maior a um maior público e chegar neles, né? Apesar das redes hoje terem essa grande disseminação de fake news, mas tu consegue usar ele para um lado bom também, né? Isso. E, tipo assim, um card, um card nosso que botava... Eu e o Lula lado a lado, você mostra para todo mundo que eu era a candidata dele. Agora, como é que eu ia chegar em 20 mil pessoas e dizer, gente, eu sou a candidata do Lula? Sim. Então, assim, as redes, elas ajudam muito. Porque os trabalhadores, quando estão indo para casa, eles estão olhando ali anúncios. Então, acaba, tipo, aparecendo. Mas a gente teve uma estratégia também de rua, de ter pessoas na rua, né? De ter agendas que eram mais estratégicas para nós, que a gente consiga consolidar o nosso público também, mas também ganhar um público para fora. E a gente falou muito de gestão, de orçamento, entendeu? De pautas que não são exclusivas do movimento LGBT, mas são fundamentais para os LGBTs. Sim. Porque se não debate dinheiro público, como que a gente constrói um centro de referência, um museu da diversidade? Como que a gente faz um centro de atendimento psicossocial para as vítimas da enchente? Por exemplo, a questão dos albergues aqui na enchente. Quantas LGBTs não conseguiram ficar em albergue, foram violentadas? Quem atendeu essas pessoas? Não tem. Porque hoje a cidade não tem estrutura, não tem nem conselho LGBT. Então, se não debate orçamento, a gente acaba sendo colocado nesse lugar de debater banheiro. Então, debater orçamento público também é uma estratégia política para falar da cidade como um todo, mas sair desse gueto, dessa coisa que nos coloca. Sim. Eu ia falar para você agora que a gente tem uma pesquisa da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em que o Rio Grande do Sul fica em 16º no país, com mais homicídios dentro do Brasil. E aí a gente tem um projeto de Transvida, que entrou muito em debate por conta do apoio do Ministério, da família e da mulher que a ministra apoiou. E aí teve toda aquela discussão que ela teve que ensinar para o Nicolas Ferreira, o deputado do PL, o que era uma mulher no Brasil. E ela fala sobre dois pontos que são determinantes para a falta de trabalho digno para as travestis no Brasil, que é a falta de acesso à uma educação de qualidade e que depois é a sua própria sobrevivência. E ela cita que a gente tem um grande número de pessoas no nosso país que são impedidas de produzir e de trabalhar, e não porque não são capazes, mas é por conta da discriminação. E aí eu lembro da Maitê Schmitter, Schneider, que ela fez o Transjob. Se não me engano, foi ela que eu li em uma entrevista na Piauí, que ela fala sobre o primeiro emprego que ela conseguiu, que ela tinha sido contratada e ela chegou, foi demitida, e ela voltou a trabalhar na informalidade, e aí ela conseguiu um contrato num processo seletivo que tinha sido até assinatura 100% a cegas, que as pessoas não podiam saber ver qualquer imagem da outra pessoa. E era para trabalhar em um supermercado. E aí foi nesse momento que ela teve essa sacada, ela teve essa virada de como criar o Transjob para que isso fosse difundido nos outros estados. Como que você vê isso? Isso é completamente necessário no Rio Grande do Sul, porque a gente não tem nem dados sobre isso. Como que você vê essa abertura? O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Porque, por exemplo, você é uma voz que a gente estaria perdendo agora, e é completamente necessário, não só para Porto Alegre, mas para o Rio Grande do Sul inteiro, você e a Atena na câmera. Eu acho que a questão de emprego, ela passa... Quando a gente fala em emprego, eu vou fazer uma simetria quando a gente debate a educação. É, exato. As pessoas falam assim, a gente precisa de cotas para as pessoas trans, por exemplo, aqui na PUC, na URGS, em espaços de faculdades. Cara, as pessoas trans não concluem o ensino médio, muitas vezes nem o fundamental. Porque a pessoa adolescente, trans, ou 18 anos, até mandando embora de casa, normalmente antes, vai cair normalmente com uma cafetina, vai para a prostituição. E a última coisa que essa pessoa vai querer fazer é você estudar. Então, assim, a gente perde as pessoas, o Estado é muito falho, porque a gente perde muito rápido. Então, aqui a gente precisaria de um levantamento de dados. A gente tem um conselho estadual LGBT que é completamente aparelhado pelo governo do Estado, porque, assim, ele não funciona, não debate o orçamento de nenhum espaço. A gente tem uma Secretaria de Trabalho e Renda do Estado que tem uma política de emprego para as LGBTs, mas não fornece um dado claro, um número. Eu acho que precisa ter levantamento de dados reais, levantamento de quantas pessoas trans e travestis. Não sei se vocês conhecem a Lana de Holanda. Ela é uma ativista, ela é do PSOL do Rio de Janeiro, minha amiga. Lana de Holanda, ela é sensacional. A Lana esses dias postou uns histórios falando que tem quase 3 milhões de travestis e transexuais autodeclaradas no Brasil. Mas isso é um dado da ANTRA, da AB LGBT, Aliança Nacional LGBT. Mas não é um dado do governo? Sim, o governo não tem quase não dado. Precisa e nós vamos pressionar. Você falou sobre a questão de trabalho, eles fizeram uma pesquisa com 147 pessoas. A maior parte dos participantes eram mulheres trans e depois mulheres de raça negra. E elas tinham de 19 a 29 anos de idade. Apenas 15% dos participantes da pesquisa relataram que tinham trabalho com carteira assinada, enquanto 15,6% tinha um trabalho formal como autônomo, que é o que acaba salvando, servindo para quem está à margem de uma sociedade conseguir se sustentar e ter uma vida mais digna possível dentro dos parâmetros. E desses 27,2% estão no autônomo informal, que é basicamente na noite, e apenas 14,3% dos 27% afirmaram, se sentiram confortáveis para abrir, porque elas realmente trabalhavam na prostituição. Então, você vê entre menos de 200 pessoas o recorte da segregação social de corpos de mulheres negras e mulheres trans e travestis é altíssimo. Mas é que a gente trata a consequência e não trata a causa há muito tempo. Eu tenho falado por um homem LGBT no geral, a gente fala da casa de acolhimento, da questão... Porque a casa, para mim, de acolhimento, ela faz sentido se ela for, se ela tiver uma relação com os outros órgãos do governo. Porque uma pessoa LGBT, uma pessoa trans que vem para uma casa de acolhimento, primeiro que ela foi mandada embora de casa. Sim. Ou seja, ela já sofreu uma violência. Ela precisa de emprego, mas qual é a nossa relação com o Cine? Eu, quando assumi como suplente de vereador em 2021, apresentei na Câmara de Vereadores um projeto de lei para que as empresas que já têm iniciação fiscal da Prefeitura de Porto Alegre tivessem a obrigação de contratar travestis e transexuais em trabalhos dignos. Porque a gente sabe que tem grandes empresas que contratam, dizendo que vai fazer essa tarefa, chega lá, a pessoa faz três tarefas e recebe aquele salário miserável do ponto de vista de dignidade humana. As pessoas não têm... Porque aquele dinheiro mal dá para sobreviver. E apresentei que não poderia ter iniciação fiscal. E aí muita gente me criticou, inclusive LGBTs de direito. Ah, mas se descem mais 3% de iniciação fiscal, na taxa, eles iam contratar. Eu falei, cara, a gente tem um rombo público por conta desse endividamento. Usar a pauta trans para fazer um paraíso fiscal, porque os caras não têm como. Então, claro, o atual prefeito não topou, até porque eu era suplente, acabei saindo. Agora, sendo titular, a gente vai retomar isso, inclusive até para sentar. Tomara que não seja com ele, mas se for com a Maria do Rosário, vai ser melhor. Mas a questão toda é, as pessoas trans no mercado de trabalho é uma consequência de uma série de abandonos do próprio Estado. Porque quando vai para uma casa de acolhimento, quem faz a relação com o posto de saúde mais próximo? Quem faz a relação com o CINE? Quem faz a relação com o CAPS? Nós temos no Estado quase 15% de índice de suicídio. Dentre eles, nove são LGBTs. 9%. É o maior número do país. Então, criar essa relação Estado, porque a gente precisa proteger as pessoas. É a mesma lógica de uma casa de acolhimento às mulheres e às crianças, como teve na enchente, lembra? Que tiveram que colocar crianças e mulheres em um único abril, separado, porque tinha visivelmente uma violência dos homens contra as mulheres, entre o sexual, o físico, o verbal, enfim. Então, a casa de acolhimento precisa ser... De acolhimento. De acolhimento, mas ela precisa ser de emancipação. Sim, é uma questão que a Casa 1, eu acho, de São Paulo, eles trouxeram, eles tiveram essa visão no começo, quando estava tudo meio que em ruínas, que foi, tipo assim, a gente precisa ter médicos, a gente precisa ter cursos aqui dentro, a gente precisa ter uma forma de... As pessoas não podem ficar na Casa 1 para sempre. Exato. Até porque outras pessoas precisam vir para a Casa 1. E, tipo, como que você pega alguém que foi abandonado pela família, foi para a rua, toda essa questão psicológica que você manda para um posto de saúde, onde o médico profissional não vai ter, talvez, um mínimo de entendimento ou de respeito ou de empatia com um corpo diferente do dele, que não faz parte da realidade dele, aquilo. Então, foi onde eu acho que o projeto deu tão certo, e mesmo com tantas tentativas de fechar a Casa 1, eles não conseguiram por conta da... dessa questão de você olhar para aquela história e perceber que ela tem que... Ela não acaba ali, ela tem que partir dali... Casa 1 resolveu um problema que a gestão pública não conseguia resolver. Eles deram uma aula para a gestão. Foi privatizado. Exato. Toda a doação foi. Exato. Continuou até hoje, na verdade. Mostraram para a gestão, dizendo, a gente está mostrando, nós, LGBTs, a gente está mostrando como faz. Exato. Vocês viram que não é tão difícil? Então, assim, é um modelo, inclusive, para trazer para Porto Alegre. A gente tem um centro de referência na URGS. Então, assim, o centro de referência precisa trabalhar junto com a Casa de Acolhimento, que precisa trabalhar com o Cine, com o CAPS, com o CRAS. Será que a nossa galera não tem a possibilidade de ter benefícios, por exemplo? Aluguel social, por exemplo, na pandemia, muitas pessoas da URGS precisavam. Eu senti muito uma dor muito grande, que foi a questão das pessoas de rua, porque elas receberam, tipo assim, uns dois dias, elas receberam marmita, depois elas não recebiam água, elas não receberam uma lona, elas não foram convidadas para um ginásio, elas ficaram, tipo assim, sem emprego, porque não tinha como recolher lixo e vender lixo naquele dia, naquela época, um abandono total. No primeiro ano da pandemia, no inverno, eu morava na Demétrico, no Centro Histórico, e aí eu saí com a minha cachorrinha, às vezes, tipo assim, três da manhã, às vezes, porque era vazia a rua, a gente estava assim, não podia ir em lugar nenhum, era o momento que eu não vou ver as gays na rua, porque senão a gente ia se abraçar todo mundo, porque a gente estava todo mundo mal, né? E eu lembro até isso, é uma das coisas que me chocou, na verdade, sabe? Porque é aquilo, a gente sempre acha que não vai ver as coisas mais bizarras do mundo, assim, a gente acha que vai ver coisas longe, tipo, a gente acha que perto da gente nada. Não, isso acontece lá, sei lá, acontece lá, em Gaza, porque tem guerra, no Haiti, porque tem guerra, mas aqui não, a gente está bem. E é um choque de realidade toda vez que a gente vê, né? E eu estava indo e vi um cara, um cara entrando dentro do lixo, para dormir. Sim. Porque estava frio, era inverno. E aquele caminhão estava vindo na Duke, o... Na Duke, não, na Demetrio, o caminhão, aquele que pega o acusamento de lixo. E vira. E eu não sei porque eu fiquei pensando, mas sei lá, não pode ser que o cara, né, se jogou ali dentro, sei lá, daqui a pouco até para o caminhão pegar e jogar o cara lá dentro, sei lá, quando a pessoa estava tão mal, que só quer saber o cara acabar com isso aqui. E aí tinha uma senhora que estava olhando no prédio, e essa senhora também começou a gritar e disse, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Aí eu botei a zica lá que minha filha tinha na guia, voltei, falei para o cara do caminhão, assim, foi assinar para o cara do caminhão. E o cara, não sei o que foi, estacionou, falei, tem um cara ali dentro. Então, não sei se o cara não ia sair fora também da lixeira quando, né, percebesse. Mas isso é um sintoma de como a gente normalizou que pessoas durmam dentro do lixo, comam lixo, né. Ontem mesmo eu falava, Porto Alegre tem bairros que tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Suéia e da Norueca. Tem bairros que tem o Índice de Desenvolvimento do Haiti. Sim. Eu estava conversando com um morador de rua da minha esquina, que é o Robertson. E aí eu estava, quando eu fui perguntar para ele se eles estavam recebendo algum tipo de ajuda, e aí ele falou assim, a gente sempre foi invisível, mas agora, a gente sempre foi invisível para eles porque a gente não tem casa. Mas e agora que ninguém tem casa? Ah, teve uma fala parecida na pandemia de uma companheira que é militante, ela é de Pelotas, e ela é uma mulher com deficiência. E a gente estava naquela função, a gente não pode ser gente de casa, tinha que ir no mercado, tinha que chegar a lavar a sacola, mas a gente pouco saía. Aí ela disse assim, vocês estão experimentando um pouco do que eu passo a vida toda. Sabe? Porque se eu descer, as próximas duas calçadas nem acessibilidade tem para eu ter que ir na rua com a cadeira de roda. E hoje vocês estão sentindo como é ficar dentro de casa presos, que vocês não podem sair. E era tudo online, você ficou todo mundo tipo... Pesou o clima? Pesou, mas é necessário, porque a gente não fala sobre, porque a gente fala sobre aquilo que a gente vive, e a gente não vê. Mas é nesse momento que vai ser as reflexões. E às vezes a gente vai na lógica do tipo assim, aí eu não vou falar porque esse não é o meu lugar. Não é sobre o lugar que a gente fala, é sobre dizer assim, existem pessoas com deficiência em Porto Alegre. A maioria dos preços públicos não tem acessibilidade. As calçadas são muito ruins. As calçadas são péssimas para todo mundo, mas especialmente para as pessoas com deficiência. Então, sim, as pessoas em situação de rua aumentou consideravelmente no centro de Porto Alegre. Tem muitas LGBTs no centro de Porto Alegre pedindo comida. Entendeu? Cadê a prefeitura de Porto Alegre, o governo do Estado, cadê as políticas públicas afirmativas? Eu falo isso sempre, porque o problema em Porto Alegre, o número não é alarmante, igual a gente vê em outras capitais, que é tão difícil de resolver isso. Mas a gente vai ter que continuar esse assunto no nosso próximo episódio. Você tem um compromisso agora, né? Tem que estar ainda nessa função da luta política aqui em Porto Alegre. Mas depois, no segundo turno, a gente vai estar... Tranquilo. Então, a gente vai marcar um outro café. Muito obrigado pela presença de vocês, Gabi. Considerações finais, né? Depois você dá... Quero agradecer também e também dizer que vocês estão de parabéns aqui pelo espaço, pela função da condução. Obrigado. É bem importante, né? Eu aposto muito nessa relação de podcast que as pessoas ouçam, que as pessoas conheçam as pessoas. Muita gente começou a me conhecer depois dele, que eu fui eleita. E aí, as pessoas me viram lá no Jornal do Almoço e falam, nossa, ela está falando de plano diretor. Tipo, nossa, como que uma pessoa como ela está falando de economia da cidade? Então, o podcast, às vezes, é a forma mais simples da gente chegar nas pessoas que a gente precisa chegar. Você está ouvindo, nossa, tem uma forma de comunicar e você consegue ouvir enquanto você está fazendo alguma outra coisa também, né? Exato. E sem aqueles rituais, assim, ó, isso aqui não, isso aqui sim, eu corto agora, não, é um bate-papo mesmo, é como se a gente estivesse em uma mesa de bar conversando sobre política. Isso é fundamental para a gente quebrar também essa lógica cafona, brega da política, que todo mundo tem que falar de... O Terninho Azul Royal. É, o Terninho Azul e todo mundo muito bem, não, tu fica assim, vamos escovar o cabelo para ela ficar perfeita. Não, já tem como ela quer, entendeu? E falar da política real com as pessoas para a gente se comunicar cada vez mais. Então, eu te parabéns. Obrigada, vereadora. Obrigada. E um ótimo próximos quatro anos, né? Vamos estar lá na luta, hein? Vamos estar lá e esperamos que a Câmara de Porto Alegre se aproxime do povo. Depois eu vou querer saber por que o Boca Juniors. Ah, vou contar nada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.